O elenco do Farticlube chegou ao seu nono dia de trabalho para a Copa São Paulo do ano que vem. Praticamente todos os dias com bola. As segundas, quartas e sextas, complementando com a academia. Porém, nesta quinta-feira, a mudança na programação, com antecipação, para a quinta-feira de academia, já que sexta-feira será feriado. No campo, trabalho técnico, aprimorando a parte técnica dos atletas. Responsável pela condição física do grupo, Rivaldo Silva, diz do quanto é importante para eles, jogadores, além do trabalho de campo com bola, somar as atividades em academia. A importância é que nós possamos chegar na competição com a musculatura muito fortalecida, forte, preparada mesmo para que nós possamos enfrentar o nosso adversário. Por isso que estamos fazendo três vezes por semana. Nós temos o suplemento também, que compõe o elemento da academia, para que eles possam ficar bastante fortalecidos para ir para a competição. É inevitável ouvir de atletas do elenco a meta de ganhar visibilidade com a Copa São Paulo. É o caso do Emilson, conhecido como BB, que se destacou na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, ASA, para ingressar no elenco do Farticlube para a competição. Meu maior objetivo é poder me destacar lá e ir para um time grande de São Paulo, São Paulo do Rio, de qualquer lugar, porque lá é uma vitrine, tem vários olheiros de vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Aí seria uma boa oportunidade para mim e quanto para o grupo em si. O teu trabalho no ASA foi que te ajudou a ser lembrado ou a ser convidado para o Farticlube? Com certeza, o ASA, querendo ou não, foi onde começou tudo e graças a Deus eu pude me destacar lá e o Darlan me convidou para vir para cá e eu joguei o juvenil com os meninos. E agora estou aqui na base da Copa São Paulo, graças a Deus. Como eu falei anteriormente, é a grande oportunidade para essa geração do Farticlube que disputará a Copa São Paulo em janeiro do ano que vem. Lucas confirma que não foi formado no Farticlube, que espera ter uma grande oportunidade na competição. É uma oportunidade ótima para a gente lá, para fora, lá em São Paulo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Farticlube, vai passar de fase, se Deus quiser. Tu é jogador revelado pelo Farticlube ou foi atleta vindo de outra equipe que despertou o interesse do Farticlube? Não, de outro clube eu era. Passei pelo Tarumã, infantil, profissão Raimundo Juvenil, Farticlube. Farticlube aprimora a parte técnica e espera, sem deixar a bola cair, dar um voleio de sucesso na Copa São Paulo para essa geração que ganhou tudo no Amazonas, nos juniores, na Copa Amazonas e até mesmo a Copa Norte, que é a nova geração do tricolor e do futebol amazonense.